A escola municipal professor Fued Temer tem 18 salas de aula, biblioteca, espaço de múltiplo uso e informática e quadra poliesportiva. A inauguração faz parte das comemorações dos 50 anos de emancipação do município de Praia Grande em São Paulo. A escola vai atender alunos do quinto ao nono ano do ensino fundamental. São 1.330 estudantes que vão ter acesso a salas de aula como essa daqui que tem até lousa digital. Tem que ter a lousa digital, tem que ter o tablet, tem que ter instrumentos que possam não concorrer com aquela coisa da dinâmica externa que hoje o mundo digital está fazendo, a rede social está fazendo com o aluno e ele tem que se sentir atraído a vir para o colégio para esse processo. A Fernanda e a Clara, mãe e filha, aproveitaram para conhecer a biblioteca. A pequena já está matriculada na nova escola. É muito legal ter uma escola nova, assim, aqui do lado da minha casa e que a quadra nova, assim, vai ser muito melhor que eu vou brincar fazendo aos amigos. A prefeitura vem se empenhando em criando novas escolas com ótima infraestrutura, projetos educacionais, então as crianças do bairro e de toda a região aqui acabam se privilegiando. O ministro da educação participou da cerimônia de inauguração da escola municipal, professor Fued Temer, e destacou a importância da educação para o país e da valorização dos professores. O professor é um elo fundamental naquilo que diz respeito à qualidade da educação e quando o seu governo consagra um reajuste do piso acima da inflação de 7,64% elevando para R$ 2.298,00, isso é um chamamento e uma diretriz para que os municípios do Brasil, principalmente as regiões mais pobres, possam levar em consideração esse esforço da sua gestão no sentido de que cada município brasileiro e cada estado da federação cumpra com a sua obrigação de zelar pela carreira do professor. A escola recebeu o nome do irmão de Michel Temer, Fued Temer, professor e advogado que faleceu em 1995. Michel Temer, presente à cerimônia, aproveitou para lembrar da infância em Tietê, no interior paulista, e falar de educação. Diferentemente do que se costuma dizer, nós estamos revalorizando para o orçamento do ano que vem os valores da saúde e da educação. No ano passado tinha tanto para a saúde, agora tem X a mais. No ano passado tinha tanto para a educação, agora tem tanto a mais. Então, por que é que eu digo isso? Porque nós temos ciência e consciência de que educação é fundamental para o país.